Eu acho que ela tá querendo fazer amizade comigo, não sei. Ela chegou ali e parou. Ai, meu Deus, sabe que ela quer ser amiguinha ou ela quer me... Ai, pessoal. Ai, eu acho que ela quer fazer amizade. Será? Não falei de boa. Paradinha. Olhando para mim. Será que ela quer fazer amizade, gente? Com medo. Tô com medo. Ela tá me olhando, gente. Eu sei. Tô aqui. Tava muito tempo que eu ia fazer essa imagem. E ela agora resolveu ficar paradinha olhando para mim. Olhando para a câmera. Gente do céu. Que flagrante. Dessa corujinha. Não sei se é jovem. Não sei. Só sei que ela tá paradinha. corujinha. Agora vou. Paro mais adiante. Vou tentar chegar perto dessa corujinha e perguntar quando é que ela vai pagar a taxa de condomínio, né? Se ela quer dividir comigo, eu vou de novo para o lá na frente, no pé de árvore. Embaixo de uma árvore, assim, eu vou. Ai, tem que ir bem devagar. Ai, gente, que fofa. Ela é pequenininha, eu sei. Olha o tamanho de corujaduca. Aí ela parece uma mocinha. Eu consegui, estou conseguindo chegar perto dela, mas é claro que ela não vai esperar. Se tivesse uma câmera daquelas... Aliás, né, gente? Nessa hora eu sinto falta de uma câmera boa. Está vendo o máximo que eu consigo? Imagina que fica muito legal. Ainda mais à noite. A hora da corujada. Ai, pessoal. Ela está tão mocinha. Mas eu acho que quando eu chegar perto ela vai... Com certeza ela vai partir. Mas eu vou até... A hora que ela vai resolver voar. Mas eu vou pegar o voo dela. Se ela não me atacar. Beleza, mas ela é tão pequenininha. Ai, mocinha. Ela é tão pequenininha. E parece que... Que ela não me enfrenta, não. Ai, que mocinha linda, gente. Olha lá. Vou de novo. Ai, que fofo. Bora lá. Vou tentar agora. Chegar mais perto. Falta de um pau de selfie, gente. Por isso que fica a imagem tremendo. Mas eu vou até... Onde eu puder. Vou pegar essa menina. Ai, que fofa, gente. Olha. Olha. O mocinha tem um close. Gente, ela voou de novo. Ai, que fofinha. Ai, gente. Que mocinha arisca. Onde que ela foi? Bom, agora ela foi mesmo, gente. Ó. Que fofa. Pois é, pessoal. À noite. Andar. Por esse condomínio à noite. É isso. A gente se bate com a coruja. Bate. Bichinhos. Que moram aqui sem pagar. Nada. Pessoal. Aqui no condomínio tem uma parte alta. Que a gente pode ver toda a cidade, ó. Quando é ano novo, a gente vem pra aqui. Quando a gente não viaja. Pra assistir a queima de fogos. Daqui do alto. Parte alta daqui do condomínio. A gente vai ver toda a cidade daqui. Deixa eu mostrar. Tá vendo? É a parte alta. Do nosso condomínio. Vou descer aqui pra continuar a minha caminhada. Daqui do nosso condomínio. Daqui do nosso condomínio. Obrigado.